Nessa cidade sou ninguém Um tipo fora da lei Às vezes saio armado com minha metralhadora Os caras bons não me querem E os ruins só querem me sugar Os caras bons não me querem E os ruins nessa cidade sou ninguém Um tipo fora da lei Às vezes saio armado com minha metralhadora Os caras bons não me querem E os ruins só querem me sugar Só querem me sugar 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 Um tipo fora da lei Às vezes saio armado com minha metralhadora Os caras bons não me querem E os juízes só querem me estudar Os caras boas não me querem E os juízes só querem me estudar E o foda é Onde sai o armado Com minha metrador Os caras boas não me querem E os juízes só querem me estudar Só querem me estudar Fulgar 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 Nessa cidade sou ninguém Um tipo fora da lei As vezes sai o armado Com minha metrador E os juízes só querem me estudar Fulgar 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 E o clube só pode me ajudar, os caras morros não me querem E o clube só pode me ajudar, os caras morros não me avisaram Tchau, tchau.